Salve galera, aqui é o Gox e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal e dessa vez gente, estou aqui para mais um vídeo de Pokémon Jornada, sim, exatamente isso, mais um vídeo de Pokémon Jornada aqui no canal e gente, se você perder o último episódio, fica ligado que é em cima do card, tem o link para você assistir, beleza? E aí embaixo tem o link também na descrição, a playlist, porque não é o, é a playlist, com a série completa para vocês assistirem desde o começo, caso vocês sejam novos e não conheçam Pokémon Jornada, é o seguinte, fica ligado, porque Pokémon Jornada está chegando nos capítulos finais, então você precisa acompanhar desde o início para você não tomar nenhum spoiler, para você ficar certinho, beleza? E é o seguinte, hoje galera, hoje vamos desafiar novos ginásios, exatamente isso, hoje é dia de batalhar contra ginásio, eu não sei quem eu vou desafiar, ok? Eu não sei quem está no server, deixa eu ver quem está no server, o Artuzinho está no server, provavelmente vai ser ele que a gente vai desafiar hoje, mano, agora que eu reparei, vou chamar ele daqui a pouco, eu quero desafiar mais de um ginásio, se der, beleza? Vamos ver também, né? Se o ginásio do Artuzinho demorar muito tempo, eu desafio só ele, caso for rápido, eu tento desafiar mais alguma pessoa, tá certo? Porque eu quero logo, né, conseguir todas as insígnias, se não me engano, faltam mais quatro insígnias para a gente poder ter sucesso e poder participar da liga, olha só, mano, nasceu um ânfaros, que legal, velho, eu nunca vi um ânfaros nascendo aqui, sempre nascia mega ânfaros, né? Legal, interessante, e gente, é o seguinte, já vai deixar o seu like, vai se inscrever no canal, que é muito importante, outra coisa, me segue nas minhas redes sociais, o link está tudo embaixo na descrição e passa na tela de vez em quando também, beleza? Então, cara, eu não sei onde é o ginásio do Artuzinho, se bem que eu estou olhando o mapa aqui, galera, e eu estou vendo isso, isso aqui não estava aqui, isso aqui não estava aqui, de quem? Nossa, nossa, isso aqui é um ginásio? Caraca, ficou legal, hein? Deve ter levado tempo para fazer, mano, de quem que é isso? De quem que é isso? Será que é dele? Ah, eu acho que é dele, está ali, ó, Artuzinho está ali, ginásio do Artu, ah, é aqui, perfeito, do nosso lado, mano, ele está até vindo aqui, ó, eu vou entrar em cá o coelho para conversar com ele para desafiar, velho, daí, quando tiver tudo certo, eu venho e, velho, vai começar a nossa primeira, a primeira batalha não, né, mas vai começar a nossa batalha de hoje. Comunicação estabelecida, estamos aqui com o Artuzete, Artuzão. E aí, Goxuzão, pronto para perder? Perder? É, eu não sei, mas eu não sei, tudo depende, e, cara, ficou bom esse ginásio, hein? Eu sei, eu ia falar isso mesmo, é o ginásio mais lindo e mais poderoso de todos. Ah, convencido, mas, é, eu sou obrigado a concordar, ficou muito bonito, diferenciado, curti, curti. É, foi criativo pra caramba. Uhum, Pokéball, ah, tem dois, ó, pera, deixa eu ver, acho que isso aqui, isso aqui me encheram, ele, ó, caraca. Ah, gostou, né? Curti, curti, e tem regrinhas, vamos ver, regrinhas, só pode usar seis Pokémon, padrão, level 100, padrão, itens meio de batalha, esses itens, é tipo, revive, poção. É, tipo isso, isso mesmo. Ah, show, 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 e, tipo, aqueles itens que a gente coloca do lado do Pokémon, tá valendo? Olha, pedra de Mega Evolução tá, e tal, e também movimento Z, já o resto não. Ah, beleza, beleza, então tá nas normas. Tá bom, então vou pegar meu timezinho aqui. Ô, Gox. Fala pra comigo. Você tem uma fama de ser bom no Pokémon, vamos ver agora se é mesmo, né? Ah, assim, eu não sei quem deu essa fama, mas a gente dá um jeito, né, a gente consegue se virar. Ô, sai, malandro, invade meu ginásio não, sai. E ele quer te desafiar, Hortuzão? Não, esse aí eu não quero, não. Ah, tá certo. Tá, calma aí. E lendário, são só dois no seu também? Lendário, só dois. Só dois, beleza. Então eu vou colocar você, e vou colocar você, vai. Olha ele, tudo preparativo. É, eu tô todo preparadinho, quero ir pra liga final, né, meu queridão? Quero ir pra liga final. Ah, eu também, cara, também quero, e eu quero ganhar ela, não é só ir. Ah, beleza, é. Todo mundo quer, né, mas vamos ver se todos irão conseguir. É difícil, né, mas enfim, tá pronto? Tô pronto, meu querido, tô pronto, vamos que vora. Passa as honras de subir. Opa, com certeza, pimba, tô aqui. Show, vou ficar desse ladinho, então vamos lá. Só vamos, moleque, manda. Bora, bora. 3, 2, 1, e... Não vai trocar depois não, hein, safado. Ô caramba, né. Já mandei o Tiranossauro pra cima de você. Acertou? Foi. God. Ah, que pilantra! O cara lançou um Magnetic, Magnetic, não sei falar o nome desse bicho, e agora mandou um Feraligator pra cima do meu Dino. Nossa. Segundo o primeiro, pô. Cara safadinho, tá? De boa, de boa, tôzinha de boa. Ô, mas esse Dino é mó bonitão, hein? Ele é Pokémon fóssil, não é? Ele é fóssil, ele é fóssilzão. Mó bonito. Ó, o Dino... Hum, eu acho que o Dino vai tomar. Ui, você errou. Dino. Ih, caramba. Não decepciona, Dino. Ih, caramba. Ai, Dino. Boa, Dino, garoto. Toma ainda, Dino. Toma ainda. Sim, eu queria falar que eu tô bem triste. Já foi um. Já foi um com o Dino. Lucario. Hum... Será que isso... Vou testar esse ataque novo. Eu não sei como... Lucario, lutador e Steel, se eu não me engano. O que que... Hum... Isso aqui, vai. Será? Hum... Nossa, que porcaria de ataque. Boa, Dino. Comeu a cabeça. Como assim, véi? Ah, garoto. Eita! Esse daí... Isso, só pra avisar. Esse aqui é perfeito, tá? Hum... Isso aqui é perigoso. Cara, que dinossauro forte é esse aí? É, o dinossauro. Você acha que ele vai morrer pro meteoro dessa vez? Vai nada? Ele vai comer o meteoro, irmão. Ah, entendi a piada. É, rapaz. Que bosta, viu? Ah, tem que... A gente tem que tentar, né? A gente tem que ganhar alguma coisinha, né? Vou tentar. É, vai ganhar na batalha, mas não vai ganhar nas piadas. Tomara, né? Pelo menos alguma coisa. Tá, eu vou... Vou brincar. Vou mandar também. Eu quero 100% de sucesso. Sucesso! Tô ferrado agora. Vamos ver se ele é perfeito mesmo. Nossa! Uou! Não! Nossa! Nossa! Não, que bosta! Que isso! O cara tem o Mewtwo, irmão. Mewtwo toma de Dark. Então, se eu acertar primeiro, eu levo. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Caraca! X, né? O Mewtwo X, se não me engano. Uhum. Eu queria o Y, mas foi o X que apareceu. É o que veio, né? Então, tá bom. Tá bom. Nossa senhora! Tá, calma, 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 calma. Eu tomei primeiro, né? Você tem quantos pokémons ainda? Eu tô com... Três, quatro pokémons. Nossa, eu tô muito ferrado. Tá, eu vou botar esse aqui só pra você ver se... Pra saber se você conhece esse bichão. Ai, mentira, que você tem... Pera, é Primal e é Shine. Primal e Shine, irmão. Nossa, lascou. O meu não é nenhum dos dois ainda, mas eu tenho também. Eu tô ligado. Me falaram que você tinha um Ground. Acho que foi o Paqueta que me falou. É, eu tenho sim, mas não tá nível desse aí, não. Eita, Groundonzão, velho. Pior que eu tenho um Groundon e não lembro que bate num Groundon. Pera, é muito difícil fazer o Primal. Ah, é um pouco, porque tipo, o Primal Groundon... Tem que conseguir umas pedras, não é? É, tem que conseguir a... Shardzinha vermelha, se não me engano. Isso, você não tem nenhuma sobrando, não. Rapaz, talvez eu tenha, mas será que vale a pena ajudar a... Poxa, eu posso te dar algo em troca, né? É verdade, né? A gente pode... Podemos negociar em breve. Ai! Que ataque foi esse? Eu usei um ataque de fogo. Caramba, foi efetivo, hein? Ih, o rapaz tá vivo ainda, hein? O rapazão aqui é monstro, só que tá sem a Mega dele. Deixa eu ver se eu tampo um ataque do Tiranitar, vai. Ah, eu usei um ataque que eu vou testar ele. Ah, não... É, deu um dano normal. Nossa. Ah, sim, eu acho que a primeira já foi, né? A primeira foi, a primeira foi, tranquilo. Ai, ai, ai. Gostei, gostei. Desempenho foi legal. Eu vou falar a verdade, eu achei que eu ia estar mais fraco ainda. Ah, tu levou, levou o meu Dino, levou... É porque eu vou falar a verdade, é a primeira série Pokémon que eu tô jogando, sabe? Eu tô aprendendo sobre mod agora e tudo mais. Ah, tô ligado, tô ligado. É, no começo a gente vai aprendendo mesmo, é devagar, mas depois isso é de boa. É, mas fui benzinho até, vai. Foi, foi, eu concordo. Tá você... Tá curando, tá trocando time? Eu tô dando uma variada aqui. Ah, entendi. Quero, quero testar, né? A gente tem que testar depois, algumas coisas. Acho que eu vou dar uma trocada aqui também. Boa, boa, boa. Deixa eu ver. Não, na verdade não sei se compensa. Eu vou colocar você só pra... Só pra brincar, vai. Deixa eu ver. Deu uma trocada, vai. Troquei, beleza. Vou botar isso aqui de roleplay. Se der ruim, eu vou com o time principal. Ah, na verdade, calma aí. Eu vou ir com o principal mesmo. Eita, paz. Pronto. Beleza. Deixa eu só dar uma olhada aqui, ó. 100%, 100%, 100%, 100%, 100%, 100%. Beleza, 100%. Vou começar com o rapaz. Vamos que bora. Tá bom. Ó o cara trocando Pokémon, o safado. Dá nada não, dá nada não. Tairanitar. Vou usar esse aqui. Ixi, você começou bem, eu acho, velho. Tairanitar. Deixa eu pensar isso aqui. Ou isso aqui. Ou aquilo. Boa, Metagross. Como? Ah, garoto. Tu, nossa, eu ainda tenho... Nossa, meu Metagross tá preparado pra Tairanitar, hein. Vou te falar. Acabou com a minha raça. Que isso. Nossa, meu Metagross tava preparado, velho. Tô vendo. Cara, eu acho que com isso aqui eu ainda te machuco. Se eu acertar. Ai. Acerta, Metagross. Boa, garoto. Nossa, eu tô ferrado, velho. Boa, boa. Eu vou te falar o motivo. Tipo, o Tairanitar, ele toma de ferro. E o Metagross é metal. Sacou? Ai, ai, ai. Saquei. Nossa. Que esboça então, hein. Mano, não é seu dia de sorte. Tosse pra tu levar meu Metagross. Boa. Levou. Meu Metagross, ele tem ataque lutador. E seria bom quando o seu Tairanitar. Elétrico. Se eu tivesse vindo, eu acho que eu levava o seu Feraligate. E tinha aço também. O bicho tava parado. Meu, o Feraligate não quer me decepcionar não. Ele é fortão também. Boa, boa. O Feraligate é um bom inicial, cara. Eu curti ele até. De começo não, mas depois que ficou forte e tal, eu curti. Hum, o problema é que eu não tenho nenhum Pokémon de grama em elétrico. Deixa eu testar esse brinquedo. Não, 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 não. Esse brinquedo aqui ainda não. Vem você. Vem você, tranquilo. Vamos ver se esse ataque dragão dá certo. É. É, acho que deu muito certo, né? Foi bom. Foi bom. Foi muito bom. E ataque dark? Será que vai? Calma aí que eu tenho que pensar bem no que fazer. Tudo bem, tudo bem. Boa. Aí, Dragon. Rei Dragon, tanto faz. Veio Manetrick. 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 Tá. Esse aí é o meu garotão. Ih, o bicho tem ataque. Ei, meu Deus. Mega evolução. Troquei? Não acertei. Vamos ver se ele tanca. Ih, tancou. Tancou, tancou. Seis me todos. Tô decepcionado. Seis me todos estão em segredos, estão em segredos. Ai, me deixou envenenado ainda. Tenta dar um chute de qual é a natureza, não. O elemento do seis me todos. E se você acerta. Ele é dark? Não. 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 Aí. Lutador? Também não. Caramba, esse Pokémon é o quê? Ele é água. Água? É água. Se bem que ele parece um sapo mesmo. Feio pra caramba. É, ele é feio. É, eu tenho que concordar. Ele é muito feio. Nossa, feio é pouco pra esse bicho, credo. Mas tipo, aí você me pergunta. Ele é água? Mas eu usei ataque elétrico e não funcionou? Ele é água. Ele é água e ground. Água e ground? Caraca. Ele funciona tipo um Swamp, né? Ele é tipo... É tipo aquele Pokémon que é fogo e água. Tem, tem Pokémon que é fogo e água. Que eu tô ligado. Tem. O Vulcanon. Isso. Esse... Eu demorei pra saber, mano. Eu pensei que ele era só fogo no começo. É que ele tem um estilo meio de ser só fogo mesmo. Tem, tem. Só tem muito Pokémon ainda, né? Eu tenho. É, eu acho que eu não consigo te derrotar. Deixa eu ver se esse aqui dá certo. Dá conta do recado. Nem isso. Ai, ai, ai. Se eu acertar, talvez seja GG. Não foi. Não, como... Droga, mano. Tem quantos ainda? Eu tenho três. Nossa. Meu 21 não consegue levar três, não. Conhece esse aqui? Caraca. Meu Deus. Nossa, esse aqui te leva, mano. Ele é que tipo? Ele é... Dra... Não. Dragão... Não. Psíquico... Psíquico e fantasma, cara. Nossa, eu tô muito ferrado. Porém... Tem isso aqui também, ó. Meu Deus. Isso aí é fusão, não é? Esse aqui é ultra burst, mano. Ultra burst. Ah, é verdade. Mas tem um Pokémon com fusão que parece com esse. Tem um... Boa. Eu tô viajando. Existe um Pokémon fusão. Existe. Existe, existe. Tem um que faz fusão, sim. Saquei. Nossa. Cara, quando eu falei que você era forte, foi pra valer. Que que é isso? Ah, eu tô... Eu tô bem preparado, velho. Eu acho que eu não. Ainda falta eu pegar a Mega do meu Lucario. Ainda falta eu fazer o meu Primal Ground. Primal... Ah, é uma boa ideia fazer o Primal Ground, velho. Tipo... Ele fica bem forte, não fica? Fica, fica. Uma coisa boa do Primal Ground, que eu vou te dar a dica, é você colocar ele contra Pokémon de água, mesmo ele sendo tipo fogo, depois que vira Primal. Mas por quê? Porque tipo, o Primal Ground, ele adquire uma natureza que tipo, ele... Quando ele entra no campo de batalha, ele meio que invoca. Não invoca, mas... Tipo... A natureza dele faz que o sol fique tão quente, né? O campo de batalha fica tão quente que ataque de água evapora. Tipo, então ataque de água não funciona nele. Caramba, que da hora! Eu não sabia dessa. Então, a mesma coisa acontece com o Kyogre, só que... É... O Primal Kyogre, só que o inverso. Ele invoca chuva, então tipo... Né... Ataque de grama, por exemplo, não seria bom nele. Não tem guia, você tá trocando time? Hum... Eu vou dar uma mexidinha aqui, velho. Deixa eu ver... Tá, eu vou colocar você pra testar. No lugar de... Você. E vou também... Colocar você... Você, vai. E você eu vou tirar. Beleza. Eu acho que... Tá interessante. E você, vai. Vamos ver. Vamos ver o que vai acontecer. Eu gosto de você ficar trocando time. Tem muito Pokémon aí, né? É, eu tenho bastante... Tipo... Outras opções, né? Será que eu posso dizer assim? Entendi, entendi. Meu peixe. Vai, peixão. Ah... Ô caramba, nem acertei. Tá na mão. Ah, é boa. Agora sim. Meu peixoto. Quero testar todos pra ver qual que eu vou deixar... Eita, caralho. Nossa, meu Deus. Velho, como assim? Como assim? Coitado do peixe, cara. É, coitado mesmo. Vai tomar um pau agora. Hum... Será que isso aqui é mais forte que isso? Vou tentar. Ai! Ó, nem deu dano. Ó, respeita o peixe. Respeita o peixe, cara. O peixe tá como? Nossa, o peixe tá muito poderoso, meu Deus. Como assim? Respeita o peixe, velho. Nossa, respeita o peixe. Nossa, o que é esse? Esse peixe, ele tem um segredo. Ele é eletro que água. Caraca. Brinca com o peixe, brinca. Muito forte. O peixe tá brabo. Deixa eu ver. Perdi meu melhor Pokémon, praticamente. Seu melhor Pokémon era o Mewtwo, né? É, eu acho que era. Ah, o Tiranitar, ele é forte também, cara. É, ele é, velho. Tiranitar. Acho que não foi um bom interesse botar o Tiranitarão, mano. Ou foi, sei lá. Vamos ver. Hum... Deixa eu ver. Se eu acertar isso aqui, talvez leve. Mas é difícil de acertar. Talvez eu... É, arrisquei. Arrisquei o Clóister. Vamos ver. Estamos evoluindo. De qualquer jeito, você já tem meio cingando. Nossa, boa, Clóister. Oh, eu tô muito lascado. Eu não tenho Pokémon pra esse Clóister aí. O Clóister é bicho louco. Tô vendo. No cara. É igual o dono também. Que isso, cara deselegante. Olha a carinha do Clóister, que bonitinho. Bonitinho? Ele é bonitinho. Eu até medo do bicho. Oh, agora simplesmente eu vou perder todos. Não tem como. Mano, tipo, o Clóister, ele tem um ataque. Vou contar pra você. Tipo, a chance de errar é muito grande. O Groudon também tem um ataque que é muito grande a chance de errar, mas se acertar, vai de primeiro. Eu acho que eu tô ligado qual que é. Tipo, não. Eu sei qual é, mas eu não sei o nome, mano. Fissure. É, exatamente esse. Então. É, tocou ele no Groudon, mas é muito difícil de acertar. O Clóister, ele tem um ataque chamado Shear Cold. E foi os dois ataques que eu usei. E é forte demais. E que é muito difícil de acertar. Eu vou tentar mais uma vez, só de sacanagem. Não. Agora errou. Agora errou. E você acertou. Não acredito. Como assim? Metagross. Beleza. Deixa eu ver. Será que isso aqui é bom? Nossa, eu tô com burn. Isso aqui não vai ser bom. Eu vou tentar, vai. Ah, não deu. Pô, Metagross. Você repara a vida. Como assim? Agora eu não entendi também o que aconteceu. Será que o Metagross sacou alguma coisa e eu não vi, velho? Só pode. Ixi, peraí, peraí. Vou deixar você matar ele, vai. Usei o mesmo ataque, não dá dano. Não, 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 vai. Eu vou deixar dessa vez. Precisa deixar eu matar, não. Não, mas tá injusto, tá injusto. Ele deve estar com alguma coisa. E se não tiver erro? Esse que é o problema. Ah, ele não ia regenerar o life desse jeito. Ah, não gostei. Fiquei triste. Tentou uma vez só. Ixi, usei ataque de bosta. Agora foi, Metagross. Boa. Tá, vamos ver você. Eu ativo isso. Espero que ele não tome. Também espero que eu não tome. Mas eu acho que você pode me matar se você acertar o Fissure. Isso que eu sei que... Boa. Não usou o Fissure. Aí. Fissure não vai acertar, eu tenho certeza que não vai. Eu usei. E agora eu uso isso aqui. A precisão do Fissure é muito baixa. Ih, errou. Boa. É, não vou conseguir acertar ele, não. Boa Ground. Boa Ground. Boa. Como... Tome. Ah, você tem um... Escadril. Não, e você não sabe a surpresa dele. Você vai usar o Dig? Não, ele tem o Fissure também. Me... Mas tem que acertar, né? Tem que acertar. Vamos ver quem acerta primeiro. Outrage. Boa. Ai, ai, ai. Ah, safado. Acertou primeiro ainda. Tá, mas você... Quantos pokémons tem aí? Eu tenho sapão. Ai, ai. MC sapão do rolê. Ninguém leva esse bicho. Boa, garoto. Sucesso. Caramba, deixa eu fazer uma coisa. Eu tô chateado, né? Vou ter que ir lá em casa pegar a Insignia. Ah, sim. Eu não esperava que você fosse derrotar, não. Ah, garoto. Você tem que fazer companhia ali? Ah, com certeza. Vamos que vamos. Com prazer, no caso. Com prazer, né? Eu tô é com raiva mesmo. Ah, Arthurzinho, você vai ter a oportunidade. Ó, você sabe a maioria dos meus pokémons. Tá ligado? É, mas não adianta. Eu não peguei pokémons em reserva, sabe? Meu time é esse. Ah, mas dá tempo. Dá tempo. Dá tempo. É, mas em breve eu vou te enfrentar. Você fica esperto, hein? Beleza, beleza. Estou aguardando. Estou aguardando. Vem cá. Cadê, cadê? Ai, que beleza. Eu te parabenizo, Tommy. Ai, garoto. Valeu, Arthurzão. Insignia do Arthur. Perfeito. Foi mais que merecido, vai. Obrigado, obrigado. Mais uma pra coleção. Pra minha... Pra gaveta de insígnia. Ô, você já tem quantas? Uma dúvida. Eu tô com... Deixa eu ver. Três... Quatro... Acho que quatro... Cinco com a sua. Cinco com a minha? Não, já tem bastante, hein? Já tenho bastante. Ó, mas aí. Você que é bom pra caramba no pokémon. Viu? Tô meio novato e tudo mais. O que você achou? Cara, você tá jogando bem, velho. Você tá com os pokémons interessantes. Valeu. É porque, tipo assim, uma dica que eu dou, tipo, não foca só em ver, tipo, ah, tá lá, 120 de dano, tá ligado? Tipo, foca em estratégia de aumentar status, ataque que, tipo, por exemplo, faz você, sei lá, desaparecer e depois atacar no outro round, coisa desse tipo, tá ligado? Tô ligado, tô ligado. Que é dessa forma que, mano, que a gente surpreende, tá ligado? E, tipo, eu tenho uns pokémons aí, que é poder ainda. Tem mais poder. É, vai tirando. Na real, Artuzinho, eu tô com seis insígnias. Seis insígnias? Você tem de quem aí? Eu tô com a do Waze, tô com a do Maze, a do Gabriel, paquetrinha, do Pato e agora a sua pra completar. Caramba. É, tem bastante coisa, hein? Muita já. Mas, valeu, meu querido, valeu. De nada, tamo junto, cara, você mereceu. Obrigado, obrigado. Ó, meu ginásio tá aberto, qualquer momento você pode desafiar, estarei lá. Eu tô vindo logo aí, viu? Fique esperto. Beleza, pra nossa revanche. Bom. É, isso aí. Valeu, queridão. Falou. É, galera, sucesso, sucesso, conseguimos mais uma insígnia. O vídeo acabou ficando longo, então vou ficar só com essa insígnia mesmo, mas em breve, mano, eu vou começar a desafiar dois por ginásio. Coisa do tipo, pra ver como é que vai ser, beleza? Dois por ginásio. Dois por vídeo. Pra gente poder adiantar esse processo e pegar todas as insígnias. Mas é isso, gente. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, já sabe, deixa o like e se inscreve no canal. Eu acabei usando sem querer Pokémon com a fruta. Eu acabei não reparando, mano. Mas a fruta não alterou em nada. Bom, qualquer coisa, eu batalho de coelho de novo. Enfim, é isso. Valeu, falou e fui!